BATALHA DASIL Você tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? VOU! 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 3, 2, 1 É um do rap, quem é você? Não sei quem é, não conheço moleque Só sei que cê é um mané, só de olhar pra cara Você olha pro meu pé, só que eu acho Que hoje você só vai voltar de ré Vou te atrasar, meu truque ele mete pra rima alto Se eu fosse você mano, eu desceria do salto Porque você acha que cê é o mais brabo daqui Só que eu acho que cê não é preparado pra ser MC Então se eu fosse você já pegava o rumo E eu falava pra você que hoje eu não gruno Moleque eu fico virado Aqui moleque não estigue, 3 dias virado Me chame de MC Ig Não sabe qual que é a fita de referência Eu acho que você não vai acertar nas preferências Isso do rap você responde certo Vamo com o rap Vamo com o rap Ae! Tipo assim, tipo assim 3, 2, 1 E esse maluco já chegou falando Do rap quem é você? Esse é o primeiro assunto que eu cheguei pra esclarecer Você é rude, cê só me viu no Youtube E agora cê tá presente vendo todas as atitudes Esse é meu corre, sou cabra da peste Saí da oeste pra fazer meu teste Te bater no regional da leste Se você quer freestyle nessa eu tô inspiradão Esse é o diamante, não se engana Da hora você é o diamante Eu sou aquele que saiu da lama Eu não desci do salto, eu tomei de assalto E quando eu desci do salto foi que eu subi no palco Aí eu tô começando a ser certo No quesito rima, esse aqui é meu universo Você quer me atrasar? Aqui eu sou sagaz Então tenha seu talento e rime muito mais Fechamos o nosso primeiro round, certo? O rap na calma, mano Então, depois de aparecer a conversa O rap, o rap, o rap O rap, o rap, o rap 3, 2, 1 O rap 1x0, tudo que vai e volta Quem terminou começa, certo? E nada, eu tô perdido, manda avisar Deixa a mão lá em cima, rap Aí, joga o bagulho lá em cima, certo, mano? Na máxima, vai, vem Na máxima, vai Tem que acreditar pra fazer acontecer, o que vocês querem ver Só que o jogo virou e eu vou mostrar meu proceder O papo agora não é quem sou eu, e sim quem é você Você era um cara que rimava na moral Colava quando a batalha da leste era legal Só que abandonou porque sempre tomava um pau E agora botou a cara só porque é regional Aí você sabe quem é o bebê fazendo aí Tô fazendo rap e eu vou acabar com seus planos Sabe a nossa diferença aqui? Você não demonstrou, sua rima agora não apavorou A nossa diferença é sem caô Você tomou um pau e você parou Nós apoiou e continuou E essa é a beleza, vamos proceder Quem apoiou na seletiva chegou a hora de bater Eu tinha um batom pra trás, eu tinha um batom pra trás Eu tinha um batom pra trás, eu tinha um batom pra cima Joga a mão pra cima sem maldade Para cima sem maldades eu acho que você tá de sacanagem Provando que você fica na viagem Eu vou falar que eu colo no regional É tá de sacanagem Eu colo nessa porra desde que era no Coragem Acho que você não conhece disso Bitch para mais Só que não tem o compromisso Tem maldade, tá ligado que eu passo o fim Desde 2016 que eu tô batalhando aqui Quem você, tá ligado Pra falar de regional Você falou que eu só colo por vagateção animal Tá ligado meu parceiro, olha só Tranquilão, nas antigas nessas eu Eu sou um dos maiores campeão Que é palavra pra quem me conhece sabe Desde 2006 aqui colando na Coab E você até tá colando aqui na 2.0 Sem maldade Seu verso nunca foi sincero Terceiro Terceiro Não deu, Fox Eu não tô te olhando com uma olhada Aê, Proteia Vou começar com vocês, certo? Proteia, começou o barulho pra quem gostou Nas imagens do Rap Barulho pra quem gostou Nas rimas de diamante Tu rap é uma próxima fase Mais barulho pro diamante E aí E aí E aí E aí